Dá licença, malandrai, tô chegando, deixei o meu barraco na pão. Tô aqui com uma fera, um cara que ao longo dos anos trabalhou com a música, continua trabalhando, foi diretor de gravadora, foi diretor artístico. Pelo que eu sei, andava com contrato pela rua quando eu achava artista, era assim, né, que é meu filho, que você agora é meu. Com vocês aqui, Mauro Almeida, presidente da Ordem dos Músicos do Brasil, que tá hoje fazendo um trabalho, tá reformulando a Ordem dos Músicos e dando respeito a essa categoria que sempre mereceu respeito, mas que nunca foi muito respeitada. E a gestão de Mauro Almeida na Ordem dos Músicos, um dos resgates é esse. E aí, Mauro, fala pra mim como é que tá lá. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado, Alfraga, pelo prazer, pela honra de estar aqui no Café com Samba e poder dar algumas explicações a alguns músicos do Brasil, né, porque o músico, ele é desinformado, ele não procura saber das coisas da sua profissão. A Ordem dos Músicos é um órgão federal que regulamenta a profissão de músico. E o compositor também é músico, mesmo que ele não saiba tocar um instrumento, ele é considerado músico. E as pessoas fazem muita confusão. Ah, o fulano de tal é artista. Não existe a profissão de artista. Na carteira do Zeca Pagodinho tá escrito cantor. Da Fernanda Montenegro tá escrita atriz, não tá escrito artista. Então, todos são iguais. E a Ordem dos Músicos foi criada em 1960, pelo senhor Juscelino Kubitschek, pela luta de grandes músicos que viviam presos em cana, porque eram tratados como vagabundo, porque não era uma profissão regulamentada. E a história da criação da Ordem dos Músicos é muito bonita. Em 1964, com o regime militar, a Ordem foi tomada. E, a partir daí, ela entrou em decadência, e foi mais de 40 anos que ela foi perdendo o amor dos grandes músicos e não conseguiu conquistar os mais novos. Nós, há 10 anos atrás, começamos uma luta em São Paulo. Foi três loucos que não se conformavam com aquilo. E, depois de oito anos de luta, nós conseguimos devolver a Ordem dos Músicos aos seus donos, que são os músicos e os compositores do Brasil. Não somos Deus para, em dois anos, conseguir resolver 40 anos de abandono. São várias leis, hoje, a nível federal, estadual e municipal, que estão sendo criadas no Brasil. Ainda há muitos tumores malignos em vários estados que precisam ser removidos, porque a nossa luta, a nossa bandeira, ela se refere a três palavras. O que nós queremos? Respeito, valorização e dignidade. O músico é um trabalhador como outro qualquer. Nós queremos os mesmos direitos. Depois do futebol e da construção civil, quem mais gera empregos diretos e indiretos nesse país é a música. Para vocês terem uma ideia, ano passado, no Rock in Rio, tocou 600, 700, 800, mil músicos. Só lá dentro do evento tinha 13.600 pessoas trabalhando. Foram os 300 mil turistas que vieram para o Brasil, dá emprego para garçom, para pessoas que trabalham em hotel, mexer com a rede hoteleira, o cara que vende picolé na praia. E isso acontece no país todo, de segunda a segunda. E hoje o poder público consegue entender isso. Música é arte, músico é profissão. Então, aos poucos, nós vamos lutando por leis. Teve uma aqui no bloco anterior, que é uma coisa que eu não me conformo, eu acho que não custaria nada, na hora que o cara está cantando, no cantinho da televisão aparecer lá, música, eu te amo, de Fraga, Adalto Magalha, de Fraga e Adilson Gavião. O que custa isso? Não, no final do programa aparece aquela lista de caracteres. Às vezes você quer saber quem é o compositor daquela música, aquilo passa assim... O único artista que eu vejo, que eu vou a show, que eu vejo, tem a dignidade de falar, olha, essa música que eu vou cantar não é minha. Eu só canto, essa música é de fulano e ciclano. E se o compositor estiver no show dele, ele chama para subir em cima do palco, que é o Zeca. É o único que tem essa dignidade. Semana passada, no próprio programa do Faustão, a Joana foi cantar a música, foi um grande sucesso dela, e ele perguntou como nasceu essa música, não sei o quê, não sei o quê, eu sei que a música é do Michael Sullivan e do Paulo Massadas. Não, foi uma música que eu ganhei de presente de dois grandes compositores. Ela não teve a dignidade de falar o nome dos caras. E a maioria das pessoas, o povo, não tem acesso a esse tipo de informação. Isso chega a ser irritante, não é? A mim irrita profundamente, irrita profundamente, porque a falta de respeito pela criação, lógico, avançou-se muito. Hoje, qualquer site que você tente baixar uma música, ilegalmente, todos eles estão fora do ar. Você não consegue mais baixar a música de graça, de jeito e maneira. Só que nós não chegamos a esse ponto ainda. Nossos problemas são tão grandes, por mais de 40 anos de abandono, nós ainda não chegamos, porque, como o ministro da Justiça disse, o único órgão que pode chamar o ECAD para conversar, e eles vão ter que vir, são vocês, porque vocês, além de serem um órgão federal, vocês representam os músicos e os compositores do Brasil. Então, nem que seja na Justiça, eles vão ter, porque essas comissões que se fazem aqui, de artistas que recebem 50, 60 mil por trimestre, isso é para jogar parque-bancada. Nenhum deles está preocupado com o compositor. Nenhum deles está preocupado com o compositor. E o compositor é a mão de obra, é a obra-prima, é o cara que criou. É o operário, não é? Sabe, e eu tinha, no tempo da Warner, no tempo que eu produzia, e fui diretor artístico da Warner, a coisa que tinha um advogado que a especialidade dele era direito autoral. Ele dizia, Mauro, tem três coisas que funcionam nesse país. Naquele tempo, não pagou a pensão, vai em cana, dificilmente um trabalhador perde na justiça do trabalho, e acredite, Mauro, direito autoral. Então, direito autoral é uma coisa muito séria. Nós ainda não chegamos a esse ponto, né? Mas vamos chegar. E, como profissional da música, eu comecei com 14 anos de idade, tocando nos bailinhos da vida, né? Fraga, frequentava a minha casa, era amigo dos meus irmãos. Eu falava, eu vi o Mauro ainda passar, assim, do quarto pela sala para ir para a cozinha, que ele acordava tarde, que passava a noite trabalhando. Eu olhava, assim, aquele cara grandão, cabeludo. Eu falei, um dia vou ser igual a esse cara. E hoje está aqui. É, a vida separa a gente. Mas tem um amigo meu que fala uma coisa muito séria. O mundo, não é que o mundo seja pequeno. Nós é que somos grandes demais e não temos noção disso. E aí, houve uma época em que várias pessoas que tocavam nos bailinhos da vida foram entrando em gravadoras. Foram entrando em gravadoras e, naquele tempo, 70% do que tocava no Brasil era música internacional. Quatro anos depois, esse quadro tinha mudado. 70% do que tocava no Brasil era música feita no Brasil, por músicos brasileiros, cantores brasileiros, autores brasileiros. E esse número perdura até hoje. Agora, teve um negócio também, a qualidade das músicas americanas que chegavam aqui, na época, Steve Wonder, Jackson 5, James Brown, forçaram também a que nós, brasileiros, começássemos a fazer, dentro daquele segmento, músicas de muito boa qualidade, que a gente acabou invadindo as rádios com músicas muito boas, grupos bons, excelentes cantores e por aí foi. E também tinha uma coisa, como nós vimos no bailinho, e, na verdade, quem tocava em baile era uma rádio ambulante, a gente escutava muita coisa do exterior. Então, quando nós começamos a entrar nas gravadoras, não, metal não é assim, não, gente. Não, porque a gente estava acostumado com metal do que se chama Shani Band. Não, não, não. Não é assim, não, essa mixagem, não. Cadê o pedal da bateria? Não tem. E aí, o som, a música brasileira, que gostem ou não, o melhor músico do mundo é o músico brasileiro e ninguém vai... Ninguém, sabe? Ninguém. Está legal. A gente consegue, o Sepultura, por exemplo, consegue tocar rock como os americanos tocam. Eu quero ver um brasileiro, um gringo, tocar samba como nós tocamos. Eles podem tocar alguma coisa parecida com isso. O nosso país, do Eapoque ao Chuí, você vê a quantidade de ritmos que nós temos, a variedade que nós temos. E, nesse tempo, a gente foi crescendo, eu crescendo. O disco tem sete anos de história no Brasil. Eu me tornei um dos 15 produtores de discos mais premiados da história do disco do Brasil. Eu ajudei a vender mais de 90 milhões de discos em todos os segmentos, fora os sucessos regionais que eu fiz, que não foram discos de ouro. Isso, para mim, não é para tirar onda, não é para me agradecer. Eu apenas... É a coisa que eu falo para todos os músicos novos. Ninguém é sucesso por sorte. É uma coisa que eu aprendi... Eu e meus irmãos aprendemos com meu pai, que era um torneiro mecânico, semi-analfabeto, nasci na beira do Morro do Juramento, tenho um baita orgulho a disso, que tem duas palavras que não existem na vida. É sorte e impossível. Impossível é uma palavra criada por um cara que desistiu no meio do caminho. Sorte é o cara que tem três reais no bolso, vale na loteria e ganha 50 milhões na mega-sena. Então, ninguém se torna um Adilson Gavião, ninguém se torna uma Galha, ninguém se torna um Roberto Carlos, ninguém se torna um Ronaldinho Gaúcho, ninguém se torna um Fraga, ninguém se torna um Roberto Carlos, um cantor. Por sorte, é trabalho, é luta. O Mike Tyson, outro dia, falou uma coisa impressionante. O dia que você souber quem eu sou, o que eu represento, o que eu ganhei, você vai querer ser. Agora, o dia que você souber, quantas horas eu treinei, quantos socos eu tomei, quantas noites eu não dormi, quantos dias eu não comi, você vai desistir. Porque o sucesso é para os fortes, não é para os fracos. Então, a todos os mais jovens, sonhem, sonhem, mas lutem para conquistar seus sonhos, porque nada cai do céu, o que cai do céu é chuva e raio. Ninguém chega ao sucesso por sorte. Sorte é o apelido da palavra dedicação, profissionalismo. Então, entendam muito bem isso. Se você tem um sonho de ser um grande sucesso, seja a profissão que for, lute por isso. É duro, é pesado, mas você consegue. Mauro, me diz uma coisa, com o novo segmento da administração da Ordem dos Músicos do Brasil, infelizmente o tempo é curto, me fala uma coisa, qual é o horário que você se encontra na Ordem e como é que se faz para ir lá tirar qualquer dúvida com você, qualquer músico, qualquer cantor, qualquer compositor que quiser tirar uma dúvida, como é que faz para te achar, ter acesso? A Ordem abre de meio-dia até as seis da tarde. Eu chego lá às nove horas da manhã e eu tenho uma diretoria que é a melhor diretoria de todas as ordens dos músicos do Brasil. Adilson Gavião é um diretor da Ordem dos Músicos, Milton Manhãs é um diretor da Ordem dos Músicos, Camilo Mariano, que é um dos melhores bateristas desse país, é da Ordem dos Músicos, os dois meninos do Malacaxeta são diretores da Ordem dos Músicos, o Celso Santana, que é um senhor músico, é um dos diretores da Ordem dos Músicos, e nós estamos lá à disposição de qualquer músico, principalmente os mais novos, que têm dúvidas de até como se registra o nome artístico de uma banda, até como se faz para se tirar uma carteira. E o telefone da Ordem é 2240-3073, as meninas estão lá para atender, informar tudo direitinho. Repete aí, 2240-3073, fica na Alverina, Uberante Barroso, 72, sétimo andar. E os de outra cidade do Rio de Janeiro, podem ligar para a Ordem, que vai conversar comigo, e eu vou passar. E eu vou passar. E visitem o Facebook da página da Ordem dos Músicos do Brasil, do Rio de Janeiro, que tem 50 mil músicos de todo o Brasil, que recebem informações, notícias, e os mais jovens podem ficar atualizados com conselhos, com as coisas que nós estamos fazendo. Repito, não somos Deus para, em dois anos, consertar mais de 40 anos de abandono. Mas eu penso como o Nelson Mandela. Quando eu entro numa guerra, eu não perco nunca. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Mauron, ter você aqui, depois desses anos todos aí, dessas pequenas histórias que a gente contou, lá de trás, da infância, eu deixo aqui, tanto para você, como para todo músico, compositor aqui, o Café com Samba aberto, para vir e visitar, para dar a sua opinião, mostrar o seu trabalho. E qualquer novidade que tenha na Ordem dos Músicos do Brasil, que você queira anunciar, meu amigo, é só falar, liga, passa um zap, tem um espaço reservado para você aqui. É, a gente já se fala pelo zap mesmo, não é? Então, é bom, quer dizer, programas como o Café com Samba, deveria existir uns 10 mil no Brasil. O rock com samba, o forró com samba. Porque não se vive sem música, sabe? É só as pessoas fazerem uma diferença, não é? Que música é arte, música é profissão. Mas ninguém, nenhuma pessoa vive sem música. Até Mozart, que era surdo, conseguiu compor obras magníficas. E era surdo. Então, não se vive sem música. Então, respeitem as autoridades, o poder político, respeitem quem tem uma carteira de músico, quem é compositor. Sabe? Essa carteira vale muito, porque ordens só existem duas no Brasil. É a dos advogados e dos músicos. E, por lei, mais nenhuma ordem pode ser criada. Então, o nosso documento, nós somos trabalhadores. Não a sociedade ainda imagina o músico como um vagabundo, como um moleque. Não. Nós somos chefes de famílias, temos contas a pagar, Temos mãe para sustentar, filho para sustentar. Então, por favor, respeitem quem é músico e quem é compositor. O poder público, a mídia, sabe? Todos, respeitem. Porque o cara que está ali fazendo você sorrir é um trabalhador. Ele está ali ganhando o pão dele de cada dia. Com dignidade. Ele não está traficando, ele não está roubando, ele não está recebendo dinheiro de Lava Jato. Ele está trabalhando. É isso, gente. Café com Samba, no geral. Um agradecimento a Dilsa Gavião, a Maura Almeida. E um abraço e o respeito nosso a todos os músicos, compositores do Brasil. Foi bom estar com vocês. Bom, obrigado. Um abraço.